5, 4, 3, 2, 1 Olá amigo do Espaço Más! Nós estamos aqui para trazer até você uma entrevista maravilhosa com Timbal, campeão brasileiro de UFC. Se você é apaixonado por esportes radicais, vale a pena você conferir essa entrevista que ele nos deu na Igreja Assembleia de Deus, Pastor Paulo Lucas Sacramento. Foi uma bênção! Ele também completou a entrevista no jornal Expressão, com mais detalhes, com mais coisas a respeito sobre a sua vida. Vale a pena você conferir o jornal Expressão. Segue aqui embaixo o link para que você possa saber um pouco mais sobre a vida desse campeão, Timbal, no jornal Expressão. E segue aí a entrevista com ele. Falou? Valeu, gaiotada! Nos abençoe vocês! Ministério Más aqui trazendo mais informações para você. Estamos aqui juntamente com Timbal. Conta um pouquinho da sua história. Eu sou brasileiro, sou do Nordeste do Brasil. Tem sete anos de coluna com o UFC e hoje com o UFC com a Força Copa do Mundo de Arte Marciais. É o maior evento do mundo hoje, que envolve os melhores atletas do mundo. E eu estou muito honrado, muito feliz de ser o brasileiro, de ter mais luto dentro da organização que é o UFC. E por isso tudo, acho que eu devo a força de Deus, Deus que me ajuda. Deus sempre me deu essa grande força, essa vontade de treinar, essa vontade de querer ser campeão. A última luta, eu pude ver que vocês estavam muito presentes na igreja, pedindo oração para o nosso pastor, Paulo Lucas, né? E ele falou para você, você foi campeão, verdade? Sim, verdade. Foi uma bela vitória, uma vitória maravilhosa. Eu conheço a igreja, meus pais são crentes, meus pais sempre me levam à igreja. E eu vejo, eu conheço a Palavra de Deus. Qual é o nome dos seus pais? Jonas e Luzias. Jonas e Luzias. Então, eu fico muito feliz com a Palavra de Deus. Sempre estou na igreja, sempre eu escuto, sempre eu vou agradecer e vou pedir a Deus. Porque sem Deus a gente não é nada. Eu acho que Deus que dá essa força para a gente, fortalece, faz a gente ser campeão. A última luta foi contra a gente? Foi contra um americano, que foi o ex-campeão do UFC, que é o Jimmy Bar, né? Foi uma luta disputadíssima, eu era zebra da luta, né? Ele era o favorito e Deus me deu essa grande vitória. E vou estar agora, 28 de dezembro, estar lutando no UFC em Las Vegas, 168. Vou estar lutando contra o americano também. E eu tenho que pedir sempre força a Deus, porque Deus é que fortalece a gente. Para a garotada que está nos ouvindo, o que você falaria para ela hoje, a respeito da luta em Deus? Eu acho que Deus é a luta do esporte em si, né? Eu acho que Deus deu essa inteligência ao ser humano de criar o esporte, que é uma parte muito forte de levar aquele jovem que queira se drogar, procura o esporte. Eu acho que é outro caminho totalmente diferente. Eu acho que tem um esporte, não combina nada com festa, com bebida, com droga. Eu acho que o esporte combina mais com o vachillerismo, né? Que é de Deus, que é uma coisa limpa, uma coisa pura, uma coisa saudável. Eu acho que o esporte tem tudo a ver com isso. É tranquilo, sempre procurar fazer o bem, escutar Deus e seguir no caminho certo, que você vai ser campeão, vai conquistar suas conquistas. Aquilo atleta que você vê de balada, que se droga, que bebe, esse não tem futuro nenhum e esse não vai ser campeão nunca. Então, se você quer ser um campeão, largue as drogas, largue os vícios, largue as noitadas, faça como o Timbal. Procure sempre vir à igreja, né? Isso, escutar, procurar a palavra de Deus e fortalecer o Deus, deixar de crer, porque eu acho que é Deus que dá toda essa força pra gente. Se você for ver qualquer atleta de top, ele escuta Deus e obedece a Deus, porque pra ser um campeão de verdade, tem que ter Deus no coração. Timbal, eu te agradeço. Fico muito feliz por você ter que ir no cara. Mais uma vez, né? Obrigado. Que Jesus possa te abençoar ricamente. Hoje é seu filho, né? Minha filhinha. Minha filha. Jesus abençoe sua filha ricamente. E, então, eu tenho que agradecer a todos que você que me ajudaram nesse perfeito e participar um pouquinho do programa Mais. Obrigado a vocês, todos, todos que acompanham o programa Mais. Estou muito feliz de estar falando com vocês. E peço mais oração por mim e mais torcida pra gente levar o nosso Brasil com o topo do mundo. Beleza. Valeu, Timbal. Jesus te abençoe. Amém. Obrigado a vocês todos. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho